Eu come that way, for all me watching signs I'm hoping for the best but it's in the worst I know it's probably the best I know it's probably the best I know, I just wait for an hour But it's negão Negão Esse aqui não, esse aqui é um brancão It's a look at the image on the sun Tied on my face Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Amém. O que é muito importante para o nosso estado da Bahia Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores Em especial a Prefeitura Municipal de Camarçari E ao nosso prefeito Luiz Caetano A Mir, a empresa de suplementos nutricionais A Academia Light, que realmente sempre contribuiu É um parceiro realmente da gente Vai ser pioneiro desde quando realmente foi instituído aqui No nosso município de Camarçari Acreditou e vem sempre acreditando no trabalho da nossa federação Não poderia deixar também de agradecer aos nossos outros colaboradores A Nutri+, a Fortifique, a Academia Mússola A Academia do Bona E dentre outros que realmente nesse momento Me falam a memória Gostaria também de agradecer aqui no momento A presença de atletas Muito importante, contribui bastante Para o nosso estado da Bahia E que é realmente um dos melhores atletas do estado da Bahia e do Brasil O meu amigo, companheiro O meu amigo, companheiro Perivaldo, que faz presente aqui Levantem, Perivaldo Muito obrigado, Perivaldo, pessoal, presidente do nosso evento E deixaria também de agradecer aos nossos companheiros Presidentes das federações Que está aqui hoje festejando Um que é Não tenho nem palavra para dizer sobre ele Que é o pioneiro mesmo de todos Sabe tudo sobre a confederação brasileira Sobre fisicoturismo no Brasil e no mundo Carmelo de Castro De Pernambuco Nossa unicórnio Para o senhor de Castro Meu amigo Jéssico Também, uma mente pioneira E atleta Pássaro Meu amigo ali Não esqueço o nome De Ceará Presidente da federação Mário Ginho Presidente da federação E também Deveria me agradecer também E saudar aqui O meu excelentíssimo Presidente da conversão brasileira Reginaldo Lopes Um prazer Reginaldo Lopes Estar ao seu lado E pode mandar o Marlos Lopes Sempre vou estar ao seu lado Do lado da justiça Realmente da justiça Realmente da seriedade Realmente do guia de direito O senhor é realmente Pelo presidente da conversão brasileira Pelo seu trabalho Pelo seu empenho Realmente é por merecimento Não serão caímos paraquedas aqui Eu conheço a sua história E o homem que você é Muito obrigado Realmente pela companhia E pela parceria Realmente que nós estamos fazendo Esse campeonato junto Muito obrigado Pessoa ajuda Eu gostaria também De agradecer a minha família Que contribuiu bastante Para que esse campeonato Pudessem resolvido E acontecer A minha mãe E o meu pai Que sempre me ajudou Chega sempre do meu lado Infelizmente Eles me nominam aqui Porque meu pai De 94 anos A dificuldade De estar aqui presente Mas tenho certeza Que ele está orando Né Que ele está orando lá Para que realmente Seja um sucesso No nosso evento A minha mãe Também Minhas irmãs Minhas irmãs Minhas primas Minhas sofrinhas Que são os bastantes Unidos E realmente Eles acreditarem Contribuíram também Para que esse evento Fosse acontecido Inclusive um desse É um empresário Moisés Alves Que realmente Contribuíam Meu irmão Moisés Alves Que realmente Contribuíam Para que esse evento Pudessem ter acontecido E não poderia deixar Também de ressaltar E agradecer De coração Corpo e alma Que tudo isso aqui 99% Está acontecendo Em relação De estrutura Organização A frente de tudo Perla Perla Você realmente Ajudou bastante A sucesso Muito obrigado Perla Deus tem colocado Você na minha vida Realmente Eu estou Grato A Deus Que eu tenho colocado Uma mulher maravilhosa E você É muito maravilhosa Meu amor Minha vida Eu também Gosto de agradecer Que você talvez possa Entender a emoção Que eu estou aqui Nesse momento É uma emoção Muito grande E eu tenho amigos Eu sou uma pessoa boa Tenho um bom coração E eu conto agora Com uma equipe Maravilhosa Que aceitada Pegaram um amigo Com a gente Que é essa equipe Maravilhosa Que conta com Chocolate Anderson Suarez Wallace Isaías Del Vel Tem uma galera Robson Charles São pessoas Rogério Rogério Maravilhosa É grande Graças a Deus Nós temos esse pessoal Então um salve bom Para o meu amigo Muito obrigado Muito obrigado E eu gostaria agora De passar a palavra De novo Para o meu amigo Silvaninho Maravilhosa 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 Jamais e sete minutos, por favor. Obrigado, irmão. Olha o bloco. Vou imaginar passando aqui, porque eu sou meio baixinho, né? Nem pare. Mas, bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Para nós é um prazer imenso estar presente em mais um evento da CBCM. Aqui o objeto do segundo campeonato do Norte-Ondeste. Temos a honra de ter como anfitrião aqui o presidente da FEBEL, Marcos Alves. E, como se diz, normalmente por trás de um grande homem, sempre tem um grande mulher. E veja o tamanho da perna, né? É um mulherão. Então, na certa palavra, realmente ele tem um grande mulher por trás dele. Do outro lado dele, né? Do seu lado. Muito bem. E tornou possível que estivéssemos aqui hoje, dando início a esse maravilhoso evento, o pecado, não esquecendo de sinalizar para atletas da terra, né? Com o Pérez Valde, que foi referenciado aqui, com o Gerson, né? Eu já convidei com o Gerson há anos atrás. Enfim, agradecer a ousadia, a determinação do Marcos Alves, né? Que teve a iniciativa, né? E a determinação, essa força que saiu dentro dele, né? da sua imaginação, no seu coração, para realizar um evento desse tamanho. E também possibilitar que nós saíssemos do marasmo de premiações, assim, pífias, e começarmos, iniciarmos um processo de premiações, assim, do tamanho, dessa premiação, que é uma moto, que está disponível, que vai ser entregue ao operador. E mereço aplausos por isso. Estamos iniciando uma nova era do fisiculturismo brasileiro. Queremos mudar a face, a face da história do fisiculturismo. E, claro, contando com essa mudança, né? Temos conosco pessoas do tamanho da estílip, da envergadura, de companheiros como o Carmelo de Castro, como já foi dito aqui, Carmelo de Castro é um dos primeiros campeões brasileiros, e que tem sua presença em todos os campeonatos brasileiros, desde o início até agora. Citando também a presença do meu amigo José Madeira da Páscoa Neto, o nosso presidente aqui para o Norte e Nordeste, que está aqui na coordenação da arbitragem, entendeu? Com sua simpatia, né? Com sua solidariedade nos ajudando. E, claro, o vice-presidente do Estado de Pernambuco, Antônio Magalhães, o Maio Gino do Ceará, tá? E o Carmelo de Castro, para acompanhar com a sua bela, linda esposa, Maria de Moura de Castro. Muito bem. Nós estamos aqui iniciando esse evento, ratificando nossa presença na Bahia, e dizendo que, a partir de agora, a história do Físico Turismo está em nossas mãos. Nas mãos dos ousados, daqueles que não só praticam, vivenciam, mais gostam, amam esse esporte. E nós contamos com essas pessoas. Se não fossem pessoas abnegadas desse tipo, do Marcos e outros grandes federados pelo Brasil afora, não estaríamos aqui com essa determinação, nesse evento, e fazendo acontecer. A CBC sempre se sente honrada em estar aqui na Bahia, no estado que eu me dou muito bem, eu como alagoano, me sinto aqui da sua terra, da terra de vocês. Na Bahia, eu me sinto baiano, porque vocês são carinhosos, alegres, e têm a cara de alagoas, e a cara do Brasil. Obrigado a todos. Está aí grandes palavras do nosso presidente da Confederação Brasileira, representando a CBCM. Vamos dar início. Muito obrigado aos presidentes, a todos que estão aqui presentes, e vamos dar início. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Reginaldo Gomes, para chamar os árbitros a comporem a mesa. Ok? Por favor. Reginaldo. Por favor. O responsável pela mesa de som solta um beijezinho. A música de fundo, por favor. Bem, nosso agradecimento ao senhor Manil, vamos dar início a... Reg? U police! Uh-uh-uh-wa-aw-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ah-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Acomo no m6. Música de fundo, e e e a e-a-anta-o-a-a. Eu atleta o atleta, o campeonista, o presidente da federação, o Dibertapu, Carmelo de Castro. Número 1. Número 2, Antônio Magalhães. Número 3, Maria de Lourdes de Castro. Número 4, Mário Giro. Número 5, Gerson de Jesus. Número 6, Anderson Areias. Número 5, o nome do Jair. Número 6, Anderson Areias. Número 6, Adelildo Santos.